Fala galera do YouTube do canal Fagner Tech Vintage e quem viu o T99 do Adriano, o vídeo do aparelho percebeu que ele veio embalado muito justo, tá pessoal? Não que o Adriano não soube embalar, tá? Mas ninguém é expert nisso, porém eu vou dar algumas dicas. Enfim, como que se embala bem um mini system ou pelo menos uma central dessa daqui? Bora para o vídeo! Primeiramente, pegue o aparelho e embale ele com plástico bolha à vontade, tá pessoal? O plástico bolha, galera, lembrando aí o pessoal, ele não protege de pancada, tá pessoal? Tem gente que acha que colocando plástico bolha não vai amassar o aparelho, não vai quebrar, não é bem por aí não, tá? Ele protege contra esfregões, contra arranhões e algum dano que possa causar, por exemplo, no acrílico do aparelho, que é uma parte bem sensível e suscetível a riscos. Esse aparelho veio para mim nessa caixa, tá pessoal? Como vocês estão vendo, foi colocado nos fundos bastante papel amassado, tá? Correto! Isso sim vai amortezer possíveis quedas, mas não pode ser quedas muito bruscas, tá? Não vai ser algo que vai, como é que eu posso falar? Ser indestrutível, mas vai ajudar pra caramba. Então, quanto mais você forrar lá embaixo, melhor. Coloquei, então, o aparelho dentro da caixa, tá? Então, tá aí, pessoal. O problema foi isso aqui, ó. A embalagem muito justa para o tamanho desse aparelho, tá? Mas, nem tudo está perdido e eu vou falar pra vocês porquê. Esta caixa será colocada dentro dessa outra caixa. Pô, Fagner, por que você não coloca direto nessa caixa? Se você tiver apenas uma embalagem, pessoal, você pode colocar somente numa caixa, tá? É que eu estou querendo proteger bem esse aparelho aqui. Mas essa caixa pode parecer muito, muito, muito grande, pessoal? Sim. Mas vocês vão saber por que que está sendo, assim, um espaço tão grande desse aqui. Tá, vai ficar um pouco caro? Sim. Mas o aparelho vai chegar íntegro, né, galera? Afinal, sabemos que aparelhos são raros, certos modelos aí. Tá aí, galera. Como vocês puderam perceber, tem proteção embaixo, tem proteção dos lados. Vocês viram aí, ó. Enxerto em todos os lados. Frente do aparelho, traseiro do aparelho, laterais. Embaixo vocês já viram. E aí ficou essa caixa aqui, não tem tampa. Pô, cara, passou da altura e agora? Como é que faz com a tampa? Vou mostrar pra vocês. É simples. Com outro papelão você faz uma tampa, porém tem enxerto por cima também, tá? Dá pra perceber que tem enxerto aqui. Ah, mas e esses rasgadinhos? A gente vai cobrir, tá, pessoal? Mas tá aqui, ó. Bem macio. Pô, mas essa caixa ficou gigante, galera. No caso de uma central grande, tá? Mas no caso de um aparelho pequeno ou caixas de som pequenas ou, de repente, um mini, um radiogravador, um boombox, aí não vai ficar desse tamanhão todo não, tá, pessoal? É só um exemplo aqui, tá? Porém, esse aparelho vai ser mandado de verdade pro Paraná. Pois é, galera. Tá aqui a embalagem por cima, tá? Como vocês viram em amortecida por todos os lados, tá, pessoal? O aparelho tá todo amortecido, tá? Por isso que a caixa ficou grande assim. Pô, Fagner, mas vai ficar caro pra mandar. Galera, se é um aparelho de estima igual esse T99 do Adriano, vale a pena. Porque dependendo do que quebrar, já era. E estou mantendo aqui até a etiqueta, né, que o Adriano colocou, tá, pessoal? É, pros Correios isso aqui não adianta muito, mas de repente tem algum funcionário aí, bem intencionado, que vai ler isso aqui e vai acatar o que está escrito aí. Como essa caixa já era uma caixa aproveitada, foi uma caixa que eu aproveitei, tá, pessoal? Uma caixa grande. Porque caixa é assim, a gente sempre pega, recebe uma coisa, manda outra e vai aproveitando as caixas, as embalagens. Ela tá com bastante fita assim porque já veio assim. E eu achei prudente até colocar essa caixa porque eu achei bem seguro. Mas se você tiver condições de tacar a fita, taca a fita. Agora é só colocar aí as credenciais do Adriano, né, o endereço dele, que eu não vou divulgar aqui. E também o remetente, que é, no caso, é o Fagner Tech Vintage aqui. Então bora concluir essa embalagem. Ah, você tá de brincadeira, essa caixa não ficou segura não. Ela vai rolar na esteira dos Correios. Pois é, galera. Vai rolar muito bem rolada, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Tranquilo. Embalagem pronta. Envio aí já pra ser feito. Mas eu, nesse intervalo de tempo, já fui fazer o envio. E temos uma surpresinha, galera. Pois é, o pacote já chegou pro Adriano. E aí, bora ver as imagens aí do T99 do Adriano na casa dele? Como vocês podem ver aí, é o T99 do Adriano, já desembalado. Funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Teve um probleminha aí com o tape deck, tá? Ele rebobinou a fita, o tape deck parece que não voltou a fita direito. Travou, mas ele conseguiu destravar. E as Surrounds não estavam funcionando. Mas ele descobriu, com a minha ajuda também, Que as Surrounds estão com mau contato, tá? Então ele ligou outras Surrounds, tá tudo show de bola. O aparelho chegou intacto. Então quer dizer que a embalagem que você fez é a prova de Correios? Não, galera. É a prova de pequenas pancadas. Mas todo cuidado é pouco. É isso aí, gente. Deixem o like, se inscrevam se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho